Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal lembrando se você não é inscrito em nosso canal se inscreve aí é muito fácil basta você clicar nesse botão vermelho abaixo do vídeo você clicou nesse botão vermelho abaixo do vídeo aí você já vai estar inscrito vai poder acompanhar nossos novos vídeos em primeira mão no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a como colocar onda sonora em seus em seu aparelho aí quando você estiver escutando música se você não sabe o que é a onda sonora é isso aqui ó vou colocar aqui uma música para tocar a música está tocando e como você pode ver está essa onda sonora aí embaixo aí acompanhando o ritmo da música então lembrando que o link para a instalação desse aplicativo está na descrição do vídeo então vamos lá deixa eu pausar a música aqui pronto o aplicativo que está na descrição do vídeo aí após você ter instalado você vai abrir ele aí após ele aberto ele vai aparecer vários modelos de gráfico sonoro aqui é só você basta você clicar nenhum escolher são muitos mesmo um mais legais de que o outro então nesse caso aqui você colher aqui basta você dar um clique sobre o que você quer ele vai aparecer uma demonstração de como vai ficar e basta você fechar o aplicativo e botar a música para tocar aí que ele já vai tá tocando aí a música conforme você deseja espero que você tenha gostado nos vemos no próximo vídeo não esquece do like nesse vídeo aí fica com deus fui e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti